Um rapaz, na verdade, 19 anos de idade, foi preso por atacar mulheres em casa. Ariane, conta pra gente. Loares, todas as vítimas são do mesmo bairro em que o agressor mora. Então, ele, inclusive, uma dessas vítimas, é parente de um amigo desse jovem. Ou seja, ele já ficava ali olhando, né, quem que ele queria atacar, qual casa que ele queria ir. E fazia uma série de atitudes muito parecidas com essas três vítimas que procuraram a delegacia. E aí a gente vai entender melhor essa história com a Luísa Veneranda, que é a delegada responsável por essa investigação. Boa tarde, delegada. Explica pra gente, o modo de operar nesse crime é o mesmo em todas essas três? Sim. Nós identificamos até o presente momento que o agressor sempre agia da mesma maneira. Ele entrava na casa dessas vítimas por volta das quatro horas da manhã. Ele desligava o padrão de energia ou interruptor, se deslocava até o quarto dessas vítimas. E, em algumas oportunidades, ele ficava apenas olhando fixamente para a vítima ao dormir. E, em outras, ele chegou a se aproximar da vítima e a tocar nas partes íntimas das vítimas. Então, até o presente momento, nós já fizemos o termo de declaração de três mulheres, mas acreditamos que existam outras que também tenham sido molestadas no bairro Marista Sul ou bairros ao redor. Então, desde já, eu peço que, se você foi vítima de alguma violência praticada pelo investigado, entre em contato com o primeiro DP de Aparecida de Goiânia ou ligue 197, porque a investigação vai prosseguir. E esse agressor, esse homem, 19 anos, ele tinha algum parentesco com pessoas relacionadas à vítima? Como que ele ficava ali observando? A polícia chegou a conversar com ele para saber disso? Sim, ontem mesmo nós fizemos um interrogatório. Até o presente momento, o que nós conseguimos apurar é que ele era um morador do bairro, que algumas pessoas ele já conhecia de vista. Uma das vítimas que ele tentou agarrar à força e fugiu um pouco do padrão, porque ele fez isso por volta do meio-dia, ela nos informou que viu ele crescer, viu ele desde pequenininho, que quando ele tinha 15 anos, ele começou a demonstrar comportamentos sexuais inapropriados, mas de uns meses para cá, as coisas tomaram essa proporção, dele invadir essas casas e tentar molestar mulheres. Como que fica a partir de agora? A partir de agora, a Polícia Civil tem um prazo para concluir as investigações, tendo em vista que ele está preso. Então, nos próximos 10 dias, nós vamos juntar ainda mais elementos para remeter esse inquérito policial para o Poder Judiciário. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Oloares. É isso, né? Agora, a partir de agora, a polícia... Ariane Cândido trazendo essa informação, se você de repente foi vítima, foi vítima desse rapaz, a foto dele, aliás, está sendo divulgada pela polícia, justamente com o objetivo de tentar identificar se tem mais vítimas. Pode procurar o 197, que eu disse que denúncia da Polícia Civil, ou procurar o primeiro DP.